Grande sinal apareceu no céu Uma mulher que tem o sol formando A lua sob os pés e uma coroa De doze estrelas na cabeça Grande sinal apareceu no céu Uma mulher que tem o sol formando A lua sob os pés e uma coroa De doze estrelas na cabeça Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que ele fez prodígios Sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Grande sinal apareceu no céu Uma mulher que tem o sol formando A lua sob os pés e uma coroa De doze estrelas na cabeça O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça E cuidou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Grande sinal apareceu no céu Grande sinal apareceu no céu Uma mulher que tem o sol formando A lua sob os pés e uma coroa De doze estrelas na cabeça A lua sob os pés e uma coroa A lua sob os pés e uma coroa